Essa é a modelo Judevel, e o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na Fanfever, por apenas R$ 9,90. Acesse fanfever.com barra Judevel e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Mostro, mostro tudo. Coloca um pluguezinho que nem você falou quando eles pedem. Coloca um plug, faço, já fiz DP uma vez também com brinquedo. Legal. Quantos plugues você tem? Eu tenho um de coração vermelho, um da Hello Kitty. Ah, que fofo! Se ele é o médio, ele é um segundo maior que eu tenho. Eu tenho um com uma pedrinha rosa pequenininho, e um com uma pedrinha roxa, que ele é bem grandão, e eu usei poucas vezes. Mas o que te leva a usar esse grandão? Quais são as ocasiões que pedem o bitelo? Não, assim, eu tenho que já estar com muito tesão, já ter usado os menores, e aí eu vejo se eu consigo, se cabe, se... Vai colocando e vendo até o jeito que vai. Que ideia eu vou, mas eu usei, se eu não me engano, uma vez só. Caramba, uma vez só. Tadinho, ele tá lá encostado. Tá, ele é excluído, porque eu não uso. Ajuda ele, usa mais o menino. Ah, quem sabe nessa promoção eu decido usar o meu plug grandão. Um especial pra galera, né? Se tivesse um índice, um safadômetro, pra medir o nível de safadeza da galera, homens e mulheres. Ah, é alto. O seu, você estaria alto, seu safadômetro? Não sei, eu... Você é safado ou não é? Sou. Então estaria alto? Estaria alto. Você sempre foi safada? Ah, eu acho que sim. É? É. Você era daquela que provocava a galera? Não, eu sempre fiz a linha meio tímida, assim. Mas as pessoas gostam. Gostam mesmo, é verdade. Uma, assim, uma centinha do pau oco. Aquela que parece reservada, mas na hora que vai pegar fogo. Eu sou muito reservada, eu sou muito tímida, mas... Quando tem que pegar fogo, pega. Quando tem que pegar fogo, pega o fogo. Um brau é pouco. Dois, já é bom. Três, aí já é demais. Tá chovendo brau aqui? Eu tenho um minuto pra fazer os três riscos. Um minibrau. Canta pra mim, canta. Fim de semana no parquinho.